Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yokai. Vou pedir agora um AF, um formato filosófico de Star Wars, Plane Wars, 4ª temporada, episódio 3. Que foi certo. Esse AF aqui é interessante, nesse episódio 3, eu gostei da frase, porque é uma frase que eu vou ter dificuldades um pouco. Mas faz parte das dificuldades, né? Nem sempre é fácil. Deixa eu ver como é que tá aqui, né? Tá certo. Então, a frase é a seguinte, é essa aqui. Em inglês, é essa frase. Eu não vou pronunciar isso aqui direito, porque é difícil a pronúncia aqui, mas é algo como crowns are enrighted, kingdoms are earned. O pronúncio tá horrível. Mas é algo como coroas são herdadas, reinos são merecidos, ganhos, conquistados. É um pouco ambíguo que a gente traduz por earned, nesse contexto, nesse contexto específico. Então, de acordo com o Legendre, ele traduziu assim, coroas são herdadas, reinos são conquistados. Uma tradução válida, não dá pra negar. Uma tradução bem pertinente. Eu entendo aqui, vamos começar pelas palavras iniciais, né? Coroas. Você pode entender coroa no sentido mais literal. Você é um rei. Você herdou, você é um sucessor, você é um herdeiro de um reino. Ou você pode entender a coroa como algo metafórico relativo a ganhos. Herança é a palavra mais central, né? Herdar. Herdar alguma coisa. Você herdou uma coisa que você não pensa toda hora, como o material genético do seu pai e da sua mãe. Você herdou a cultura que você tem na sociedade. Você herdou a língua que você fala. Você herdou a matemática, a música, a arte, os equipamentos tecnológicos. Você herdou a inteligência, a moral, a aplicação orgânica da sua biologia. Você, no sentido amplo, né? Pra falar um pouco, extrapolando um pouco o ponto central ali, que é uma coisa mais medieval. Mais de... Você leva mais no canto da literatura, da fantasia. Mas não necessariamente. Jogando pro campo da realidade, o que você tá herdando é a sua coroa. Se você tá reinando com a herança, quer dizer que a sua herança está sendo protegida por você. Você tá sendo... Suprindo a sua identidade, porque é uma herança. Se você é um rei, a sua identidade é ser um governante. Se você herda a profissão do seu pai, por exemplo. Se ele é uma casta. Digamos que um casta na sociedade, ele é marceneiro. E você herda a profissão e vira um artesão marceneiro também. Você herdou a tradição familiar. O que acontecia muito no Japão e muito na... Na idade média, antes da idade mais capitalista porra louca. Mais ou menos assim. Então você herda o contexto e o contexto pode ser muito delimitado, definitivo, rigoroso. E é muito conservador e tradicional. Conservador e tradicional. Então, coroas é a matéria bruta da herança depois do nascimento. Você nasceu e ponto final é seu porque está no mundo e porque pertence a quem, por acaso, veio antes. Que é as pessoas que veio antes. Pode ser familiar, pode ser não familiar, pode ser um estranho, pode ser apenas a consequência da sociedade como um todo. Você é um herdeiro. Eu sou um herdeiro, você é um herdeiro. Você nasceu no Brasil no ano 2000, 2020, com a cor de pele parda ou negra. Você vai herdar preconceito, vai sofrer preconceito, vai sofrer segregação, vai sofrer a diminuição da sua dignidade humana, social. Vai ter mais dificuldade para conseguir emprego, vai ter mais dificuldade para estudar. Depende da situação social onde você nasce, é claro, porque também é herança, né? Você pode nascer rico, mesmo sendo negro ou pardo. Mais negro do que pardo, que até pardo é até aceitável no Brasil que as pessoas não entendem como negro, né? É estranho. Tem isso também. Variação da tonalidade, aumento do racismo. É horrível, mas é assim. Nascendo mulher é uma coisa, nascendo homossexual é uma coisa. Nascendo... não sei se nasce essas coisas, eu não sei. Eu não vou entrar no mérito aqui se você nasce ou não nesse sentido. Mas você se transforma e por acaso você escolhe ou acaba sendo uma característica vinculada à sua identidade originária, não sei. E você acaba tendo gostos afetivos de gênero e de atração das mais diversas. Eu acho que você não pode nascer transexual. Você se transforma em transexual, você pode nascer... Bom, estou indo para o campo mais delicado aqui, mas... Você pode nascer com os dois gêneros. Pode sim, é híbrido, né? Como é que é o nome? Hermafrodita. Você pode nascer hermafrodita, tranquilo. Você pode nascer... Japonês. Ou você pode nascer chinês, ou você pode nascer em outro país. Também faz parte da cultura. A palavra que você vai aprender, que vai designar o seu gosto afetivo, o seu gosto... Tudo é cultural, né? Por exemplo, se você vivesse numa ilha e tivesse apenas 20 habitantes. E nesses 20 habitantes ninguém tivesse o conhecimento do que a gente entende por homossexualidade. E por acaso um desses habitantes nasceu e ele tem comportamentos de atração sexual pelo gênero, pelo mesmo gênero. Ele não é nem homossexual e nem assexual e nem heterossexual. Porque não existe a terminologia que caracteriza ele como alguma coisa. Você pode dizer que a partir de uma cultura ou outra que possui essa terminologia, e entendendo essa cultura dessa ilha, ele é homossexual. Nesse sentido específico, numa cultura ou outra que já criou um campo conceitual, um campo de conhecimento. No campo de conhecimento existencial, ele simplesmente faz o que ele pode. A liberdade da natureza. Ponto final. A liberdade da natureza efetivada no como ele se expressa afetivamente e sexualmente. Ponto final. Tranquilo. Então, você herda coisas. São coroas. Coroas no sentido de estigmas. No sentido de universo, de mundo, de consequências mais diversas, de realidade. Você herda coisas. E aí, reinos. O que são reinos? Reinos são heranças alheias. Reinos é território diverso. É outro tipo de, digamos, de poder. É um poder sob controle da diversidade. Se você... Vou fazer uma metáfora bem cotidiana. Digamos que você está ali, solteiro, e você gosta de uma pessoa. E essa pessoa, por acaso, tem o corpo dela, tem as coisas dela, tem o emocional dela. Ela vive. Ela está plena. E você vai lá e dá em cima, e faz um flerte, e tenta um relacionamento, se declara. E consegue, de fato, que a pessoa se vincule a você afetivamente. O que você fez? Você não está herdando a pessoa. Você não está herdando a sua biologia, a sua aparência, a sua comunicação, a sua cultura, no sentido macro. Você está conquistando a posse do território. É feio falar isso, mas... O território da... Do vínculo afetivo junto a um relacionamento. Você acabou de conquistar um reino. O reino é o indivíduo. Ah, não, mas eu penso em reino como uma coisa mais grande. Tudo bem, você pode pensar assim, olha, essa pessoa aqui é agricultor. Ah, tem um campinho de terra ali onde ela planta, colhe e tem umas cabeças de gado, uns animais para a pecuária, para viver tranquilamente. Faz um cercadinho. Ah, mas eu não tenho isso. Mas eu tenho força física. E um belo dia eu falo, ó, eu quero só fazenda, você vai dar para mim? Ah, não, é meu, eu que plantei, eu que fiz aqui, eu que estou lucrando. Enfim, vivendo aqui, sobrevivendo. Não é legal você vir aqui e tomar para você. Ah, mas se você não der para mim, eu vou bater em você. Ah, se você não der para mim, eu vou matar você. Vou roubar para mim. Você já cultivou a terra, já está tudo ali plantado, já está crescido. Os animais já estão florescidos, animais florescidos. Animais já estão adequados para abate, para manuseio. Vou conquistar um reino. Como é que eu conquisto um reino? Com a vontade. Só tem que ter vontade e intenção de ir lá. Matar o cara, aprisionar, escravizar, chantagear, agressão. O que é uma conquista de reino de controle de comportamento? Judiciário, leis, regras comunitárias. São conquistas coletivas de reinos que determinam o comportamento humano. Que é o quê? Culturas herdadas. A coroa que você veste é o reino que te oprime. A coroa que você veste é as regras do reino vigente. É aquilo que te conquista. Você nasceu, você foi conquistado. Você aprendeu, você foi conquistado. Você repetiu a cultura, você foi conquistado. Aprendeu a falar português, você foi conquistado. Aprendeu o que é melhor começar dos alimentos, você foi conquistado. Conquistado pelo quê? Pela natureza ou pela sociedade. Pela vida, pela existência. Essa é a origem da questão. Mas então quer dizer que faz parte da vida, faz parte da existência ser um reino à mercê das transformações e sempre refém das circunstâncias? Sim, faz. A coroa, você herda. A coroa é o peso do reino no qual você vive. Você pode ser o rei, no sentido de governante, ou você pode ser o padeiro. Você vai herdar do mesmo jeito. Você vai ser conquistado do mesmo jeito. Você pode ser um menino de rua ou você pode ser o policial. Você pode ser o traficante ou você pode ser a prostituta. Você acabou de herdar um reino. Assim como você também pode ser o escravizado ou o escravizador. Você herdou um reino. Você herdou um contexto, uma vida, um universo. O ponto é, reinos são conquistados. O que é conquistar um reino? Conquistar um reino é conquistar a utopia. Conquistar o reino é conquistar a liberdade. Então, você está num contexto, você está ali imerso dentro de uma organização já predada. Predada no sentido anterior, né? De predação, né? Pré-originada, pré-oferecida. Estável já, né? Já imanente a um contexto do qual você está pertencendo no instante que você se vinculou a ele nascendo. Você herdou esse contexto. Esse contexto de conquista. Você, como um ser de livre-arbítrio, de potência, herdeiro e reinando sobre a cultura, porque você propaga a cultura, propaga a existência. Você faz o quê? Você pensa, podia ser diferente. Eu quero de um modo ou outro. E você tem a potência física, as flexibilidades do reino, as flexibilidades de governo, para autogovernar a si mesmo, talvez misturar com outras pessoas, fazer uma comunidade, uma reivindicação coletiva, não sei. E depois que você faz? Você vai conquistar outros reinos. Pode ser o reino individual, que você conquista pela sua força pessoal. Ou pode ser a conquista do reino junto a um grupo. E é o quê? É mudar a realidade. É transformar o que foi dado em uma realidade. Vou usar a palavra de novo, mas em uma circunstância, em uma... Uma estrutura diferenciada. Você está moldando uma cidade, moldando um futuro, moldando um presente. Então é sempre isso. Reinos conquistados é a transformação através da ação, digamos, responsável ou volitiva, com vontade e intenção, intensiva, potente, competente, exitosa. E quando é exitosa, ela ganha submissão daquilo sobre o qual ela foi exitosa. Ah, eu quero desmatar a floresta porque eu preciso fazer uma horta. Ou eu quero desmatar porque eu quero fazer um bairro aqui, fazer casas. Você vai conquistar a floresta. Você não vai... Por mérito também. É por merecimento. É ganhar. É vitória. Earned, né? A palavra é earned. É vitória. Você está vencendo. Vencendo é subjulgando. Submetendo. A coroa que você herda é a conquista do seu reino. Mas você já herdou uma coroa antes, que é a coroa de onde você nasceu. Então é uma ambiguidade fundamental e muito bonita de entender onde. É bonito, em certo sentido, né? Onde você tem ali um contexto de realidade. Você transforma esse contexto de realidade em uma expectativa de realidade. E você realiza essa expectativa de realidade em uma realidade outra. Que materializa-se e se fundamenta como verdade. E essa verdade é um reino conquistado. Essa verdade é uma verdade física. É uma verdade moral. É uma verdade intelectual. É uma verdade cultural. É uma verdade existencial. Ela é uma verdade. Você conquistou um reino. Se você pega qualquer tipo de ciência já criada pela humanidade. Qualquer tipo de religião já criada pela humanidade. Qualquer tipo de tradição cultural já criada pela humanidade. Qualquer coisa do gênero. Não interessa. É um reino conquistado. É uma coroa. E coroa pesa. Toda coroa é uma lâmina de dois gumes, entre aspas. Bem, não entre aspas, mas na verdade é isso mesmo. É uma lâmina de dois gumes. Ela te ajuda a atacar. E ela também te ataca. Ela te ameaça. Ela te dá um risco. Você corre um risco. Você corre o risco do quê? De ser conquistado. Sempre vai estar correndo o risco de ser conquistado. Todo o reino que é estabelecido é um reino a ser subjugado pelos novos herdeiros de novas coroas. Pela nova geração. A nova geração pode ser contemporânea. Não importa se ela é temporalmente diversa. Ou pode ser no futuro. Onde a geração anterior foi por terra. Onde o conservadoresmo e a proteção daquilo que a gente entendia como o adequado, verdadeiro tradição. Não é mais necessário. E é isso que a sociedade faz. O tempo todo ao ser sociedade e ao ser ser humano na existência. O como a gente transforma o mundo e o como a gente transforma nós mesmos. O como a gente transforma tudo. Desde a nossa linguagem até o nosso comportamento. Até a nossa perspectiva de verdade e visão de mundo. Até a nossa perspectiva de ampliar cenários e entender coisas de mais diversos ângulos. Você está conquistando a pluralidade infinita da existência. Através das suas potências imanentes, a coroa e a herança. E a herança é a existência como um todo. E a existência é plural e infinita. Ela se transforma infinitamente. Por isso é exatamente que você pode estabelecer fronteiras, conceitos e verdades, egos e territórios. E conquistar a verdade da realidade. Assim como todos os outros seres vivos fazem do mesmo jeito. E assim como todas as outras coisas que não são vivas também fazem. Frase legal. Morada da história, frase legal. Muito legal mesmo. Então vou acabar por aqui. Obrigado por me ouvir, pessoas. Foi uma frase bem... Deu pra sair bastante da frase. Mas ao mesmo tempo fiquei bastante na frase. Foi uma troca. Equivalente. E... É uma frase legal. Frase da hora. Mas é isso aí. Fala pessoal e até mais.